A carne vermelha não tem vez quando chega este período do ano, já que muitas pessoas optam pelos peixes e moluscos. Para os comerciantes do ramo, que já investem durante o ano na divulgação de seus produtos, os 40 dias da quaresma trazem um aumento expressivo nas vendas, melhorando o comércio de carne branca na região. Começa a partir de hoje, na quarta-feira, de cinza, já começa a melhorar bem o momento. Você está vendo aí, então, o caos aqui hoje, graças a Deus. Então, a expectativa de venda é muito boa. A gente sempre trabalha para isso e prepara para isso, né? Eu creio que em torno de 30% a 40% deve girar o nosso pescado durante este ano na quaresma. Como já foi comprovado que comer peixe faz bem, além de ser um alimento de fácil digestão, ele melhora a memória e a concentração, previne doenças cardiovasculares e aumenta as reações anti-inflamatórias do organismo, pois é rico em ômega 3, que é um componente importante para todos estes processos. Algumas pessoas já possuem o hábito de comer peixes, mas outros aproveitam a quaresma para diversificar o cardápio. Eu tenho esse hábito de, na quaresma, comer carne, né? E eu vim à peixaria para comprar o peixe. 40 dias, meu filho, quando eu não como a carne, eu fico sem comer a carne. Os 40 dias da quaresma. Qual que é o peixe que saiu mais? Ah, eu não tenho escolha, não. Para mim, qualquer um. Eu gosto desse pescadinha, esse aí que eu gosto. Eu compro peixe o ano todo. Eu acho que o peixe, eu acho não, eu tenho certeza, é um grande benefício para a nossa saúde. Eu procuro comer peixe diariamente. Quando eu posso, eu compro peixe. Eu gosto muito de peixe. Muita gente deixa de comer carne durante a quaresma, uns 40 dias, né? Mas outros optam para, na quarta e na sexta, não comer carne.